Foi a hora de contratar mais vendedores. Foi a hora de contratar mais gestores de tráfego. Ei, tá procurando como viver na internet, mas parece que todo mundo consegue menos você? O problema é que essas estratégias secretas surgindo toda semana só estão te distraindo. Entender como funciona o digital e usar um método que já tá validado é o que vai te dar ganhos consistentes. E no curso desse cara, você aprende isso. Pra saber mais, primeiro link na descrição. Quando é que você percebeu assim, pô, eu preciso começar a delegar agora, senão eu vou estar deixando dinheiro na mesa? Boa, boa, boa. Então, como que eu comecei? Eu comecei como afiliado. E eu recomendo que todo mundo comece assim, porque é muito fácil. Não é a profissão mais lucrativa. Eu não estou falando isso aqui. Não tô falando aqui que é onde você vai ganhar mais dinheiro. É a profissão mais... A profissão milionária. Não, não é uma profissão milionária. Pode ser milionária, tem muitos afiliados milionários. Mas não é a que dá mais lucro. Não é a que dá mais dinheiro. Mas é uma das que dá mais dinheiro. Eu comecei assim. Quando eu percebi que eu precisava delegar. Então, vamos do início. Eu comecei nessa profissão, fazendo anúncios. E comecei, aprendi a vender. Comecei a vender bem produtos dos outros. E que os outros cuidavam de tudo pra mim, eu só vendia. Aprendi a fazer anúncio. Aprendi essa faculdade que eu falei aqui brevemente. E comecei a vender bem. E eu vendi todos os tipos de produtos que vocês imaginarem que estavam disponíveis naquela época. Vendi produto pra cabelo. Vendi produto pra emagrecimento. Vendi produto pra pele. Vendi produto pra parar de fumar. Vendi produto pra visão. Pra depressão. Vendi de tudo. E ganhei dinheiro em várias áreas. Mas eu... De todas as áreas que eu preferi, a que eu mais gostei... De todas as áreas que eu participei, a que eu mais gostei foi a de emagrecimento. Porque como eu estou um pouquinho acima do peso, eu entendi o cliente. Eu gerava conexão. Aí, é... Só que depois disso, acaba que eu via que as pessoas que mais ganhavam dinheiro tinham afiliados ricos? Tinham. Tinham afiliados milionários? Tinham. Só que acaba que o produtor tinha muito mais produtores milionários do que afiliados milionários. Então, acaba que ser produtor é mais lucrativo que ser afiliado. Poucas pessoas vão falar isso. Mas vai discordar de você? Meu querido, minha querida assistindo. Quem quer que você vire afiliado o resto da vida? Tá? Não tem como. O produtor ganha mais. Porque ele fica com 100% de comissão, gente. 100%. Entendeu? E porque ele tem controle total. Ele pode vender pro cliente duas vezes. Ah, mas o meu cliente, se ele vender duas vezes, eu vou ganhar comissão. Sim, do seu. Só que do seu você ganha. O produtor ganha de todos. Entendeu? Então, é mais lucrativo ser produtor. Eu falo isso abertamente. Aí, eu virei produtor. Fiz o meu primeiro produto do zero. E, assim, em poucas palavras, resumindo pra você, foi a maior porcaria que eu já vi na minha vida, tá? Então, a pessoa fala assim, Daniel, meu produto é ruim. Eu falo, melhor que meu produto número um ele é. E aí, eu criei outro do zero, sim. Eu mudei o nicho. Eu mudei o produto. Eu mudei o rótulo. Eu mudei a oferta. Eu mudei tudo. E aí, esse produto vendeu bem. E aí, quando ele começou a vender bem, eu percebi que se eu tivesse mais pessoas pra rodar anúncios pra mim, eu ganharia mais dinheiro. E eu comecei a contratar pessoas. Até então, eu nem tinha afiliados. Tinha pessoas que vendiam pra mim. Era só eu, a minha empresa e vamos rodar. E aí, eu comecei a delegar aí. Que foi quando eu comecei a contratar pessoas pra rodar anúncios, porque estava tão lucrativo, que apesar de eu ser uma pessoa que trabalha quase 24 horas por dia, que trabalha muito mesmo e dorme pouco, eu não tinha condição, tinha um limite que eu conseguia criar de anúncios. Então, eu fui contratando outras pessoas pra criar anúncios pra mim. E aí, depois eu fui contratando influencers, fui colocando mecanismos únicos, fui afunilando o produto. E esse produto ficou tão famoso, tão famoso, que as pessoas vieram até mim e falaram, Daniel, deixa eu vender, por favor. Deixei. E aí, foi aí que eu comecei a ter afiliados. Só que o afiliado, ele vem não sabendo nada. E quando ele aprende, ele vira produtor. Então, a gente não pode contar muito com o lucro do afiliado, porque o afiliado, quando ele começar a te dar dinheiro, ele vai te largar. É igual o gestor. O afiliado, o gestor tem uma coisa em comum. Quando ele ganhar dinheiro, ele vai te abandonar. É isso que isso tem em comum. E aí, por isso, eu não conto muito com o dinheiro dos afiliados, mas com o dinheiro dos gestores. Agora, a entrega do produto, o envio, o suporte, isso foi terceirizado, foi delegado desde o começo. Agora, realmente, os anúncios, quando eu acertei o produto, depois que eu fiz esse funil, esse afunilamento, e o meu produto dava muito lucro, foi a hora de contratar mais vendedores. Foi a hora de contratar mais gestores de tráfego. E aí, Carol, será que agregou valor hoje? Nossa.